Programa Talento em Foto You have a video program from best to the universe You have a video program from best to the universe You can see the video that's coming Let's have a video We are here We are here We are misturando We are here E aí, senhoras e senhores, passando mais dois minutos, tá bom? Estou todo enrolado aqui em cima, viu? Olha, isso aqui, olha. Aqui é como se fosse um camarote. Camarote. A galera da TV Diária fazendo a conversão desse evento. Já já vai dar a primeira, a primeira bateria. E aí, galera, vamos te agarrar já por aí. Salta, salgando, hein, né? Vai ter coisa, vai ter coisa, vai ter coisa. 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 Dá pra gente ver, o programa Talento em Foco hoje aqui na corrida de Juminos, de Baixas, na localidade de uma gizela, aqui no Paraguai. E aí, vamos passar por aqui, olha. Vai ter coisa. 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 E trepa 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 chorei Minha Marigeça só tem caras de santa Na Maria que só quer no JT E minha maigra minha tira Ela só se quer no JT Ei Marisa só tem cara de santa Maria que só quer comigo E você tem na Ariei E você coloca em馬ice Ela só se quer no JT O que vai? O que mais? 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 O que mais?